O que é o Dirt Podcast? O que é o Dirt Podcast da Donut Media? Sou seu anfitrião, James Pumphrey, e eu tô aqui com o famoso Nolan Sykes. Fala oi, Nolan! Oi, Nolan! Você é terrível, hein? Eis o que teremos no podcast Donut completo. Vamos falar de disciplinas, corrida no gelo, corrida em terra, sprint e off-road técnico extremo. Vamos analisar vários tipos de condução. Vamos falar de super extremo... É... Metal Boy, boa tarde! E aí, beleza? A foto mais premiado e interessante da série Dirt Off-Road vai manter a sua sequência de vitórias nos eventos principais para sempre. Vamos falar de desafiantes... Gameplay BR! E aí, salve, Júlio! Salve, Gameplay BR! Beleza? E agora em quatro. Ele incendiou esta série e parece imparável agora. Será que ele vai dominar este ano? Mas primeiro vamos falar de novatos? Vamos acelerar! Pra nos atualizar com as informações sobre a nova geração atual, pois um dia eles poderão pular para a série Dirt Off-Road e você vai querer acompanhar desde o começo. Então, vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! BANGRA... Apertar um pouquinho, galera. Vou configurar aqui o som e tirar a música, né? Senão o YouTube vai lá e arrebenta. É... Deixa eu ler. É... Metal Boy, foi graças a você que eu consegui usar meu G29 no... No... Ah! No PC. É... Se eu agrade... Sou... Agradeço... Nossa, que bom, cara! Que bom que eu ajudei. É... Quando vai ter live de... Qual de... Cara, eu estou pensando em... Em gravar amanhã, modo história, beleza? Mas se você quiser... Se você tiver interesse somente no modo multiplayer, eu vou jogar hoje à noite, beleza? Hoje, a partir das... Entre sete e meia e oito horas da noite, lá na Twitch, beleza? Ah, e galera, deixa eu fazer a abertura do canal. E aí, pessoal? Beleza? Só que quem fala com vocês é Júlio Deter Games e, galera, estamos aqui com a primeira gameplay de Dirt 5 aqui no canal. Então já vai deixando o dedo, o like, escrevendo o canal, ativando o sininho, beleza, galera? Então partiu, hein? Vamos lá. Vou tirar a música aqui, né? Senão o da copyright... Já não deu, né? Vamos lá. Galera, estão jogando no controle, beleza? Através do... 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 Do controle, beleza? Em breve, estarei testando esse jogo aqui no volante, beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ser muito louco. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vem conquista, hein? Vem conquista. Beleza. Go, hein? Legal. Bom, então vamos correr isso aqui. Então, Nolan, falando da geração atual de novos corredores, você se lembra do nome daquele novato que você mencionou há uns dias? Ace? Sim, esse mesmo. Ok. O nome é um pouco engraçado, eu vou ser honesto. Tô com um pouco de inveja até. Que isso, cara? James é um ótimo nome. Obrigado por dizê-lo, meu amigo. Você sabia que é um nome popular para os rapazes? Significa usurpador ou alguém que segue. Sabe, na Escócia, no século XVII... Ah, você tá olhando essas coisas na internet, não é não? Eu? Não, eu nunca faria isso. Ô, Nolan, eu consigo ver o seu telefone. Guarda isso. Você só tá vendo na internet aí. Ok. Você é um incrível poço de informações, Nolan. Com certeza as pessoas estão nos ouvindo para saber o significado de certos nomes. Vamos falar de carros e corridas. Ah. O que é que é isso aqui mesmo? Espero que você tenha uma suspensão irada, porque essa corrida na terra vai abalar o seu dia. É. James, tenho aqui. Eu deixei minha suspensão irada em casa. Nolan, você vai precisar dela. Com circuitos rígidos, cheios de curvas apertadas e retas técnicas, saltos pequenos que vão te sacudir e algumas lombadas para testarem a sua suspensão. Poeira ou neve, vale tudo. Se segura, docinho. Isso é uma corrida na terra. Ah, obrigado, lindinho. Você já não devia ter ido, não? Até que o diálogo é da hora. Bem estranho, mas é da hora. Achu. Não, não é, 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 Cara, ele é bem estilo Dirt 2, né? Eu curti Mexi o Dirt 2, né? Esse gráfico bom Curti Demais da conta E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E aí, Murilo, beleza? Show de bola, Murilo. De boas, cara. Show de bola. E aí, Murilo. Só jogando no Dirt 5 aqui. Vamos lá. Não dá para escolher a cor ainda, eu acho. Oh, que barulho é esse? Ah, é... um trovão? Errado! É uma debandada, mas não uma das tradicionais. Cobras? Cavalos musculosos? Errado novamente! Ó o Gokui. Esses animais raros correm com gasolina e determinação, se atirando contra uma manada de pilotos em paisagens naturais extremas. Uh, os carros! Já devia ter adivinhado. É disso que essa série se trata, meu caro? É só dela que a gente fala. Circuitos são construídos em terreno extremo, normalmente em áreas não marcadas do deserto, com várias inclinações e saltos para serem superados. Prepare a sela, parceiro! É uma debandada! Vamos, que vamos! Beleza! Cada curvinho fechado, hein? Caramba! Mas tá legal! Estou na base do Drift. Estou na base do Drift. Estou na base do Drift 5. Drift 5, é Drift 5. Estou na base do 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 Drift 5. Vamos lá. É, não tem como colocar KM. Vamos ver como é que está, como se tem como. Pera aí. Acho que a jogabilidade, né? Vamos ver. Não, não é aqui não. Acho que é HUD, né? Aqui, ó. Tem sim. Pronto. Aí, pô. Show. Volkswagen, race, tow, rage. Sei lá que bom que está. Primeirão, né? Show. Show. Beleza Vamos correr de cima primeiro Depois nós corremos de baixo Opa, parece tratores Nossa, vai ser Nossa, que roda esquisita Partiu Julio, começa a live muito tempo? Ah, cara, faz uns 27 minutos que comecei a live, cara Faz uns 27 minutos que comecei a live Vamos lá, hein Vamos lá, hein Eita, deixa eu ver, deixa eu ver Acho que eu peguei muito hoje Muito hoje Que carro da hora, velho Ele não vira, velho Eita Vamos ser atropelados Ambos A A A A O que é isso? O que é isso? Olha, ele desceu que legal Cara Tá muito cabeloso Vamos ver de novo, hein? Gabriel e Henrique Jogaço, hein? Da hora, velho Também curti Tá gostando do... Esse carro aí, velho Esse carro aqui, velho, é complicado Ele anda muito Tem muita reta Mas tem muita pouca curva Enrosquei no carro da frente Enrola Sai Vamos lá Concentração, Júlio Cara, jogo muito pira, velho Muito, muito doido mesmo Que bom Cara do céu Velho, se você trombar com ele Já era corrida Sim, eu tô curtindo demais Da hora o jogo aqui Muito bom jogar Ele tem uma reta muito massa Mas as curvas Estão horrível Tem que me concentrar, pessoal Tem que me concentrar Senão eu vou perder Essa corrida É isso Me mandei bem já Mandei bem Já me distanciei bem Tem todas escamas O pneu tem uma escama Da hora Ih, já me mandei mal Aqui já Vamos, acelera Acelera, Júlio Acelera Não, Vila Não, por favor, carro Vamos lá Vamos, vamos, vamos Ah, vai perder Por segundo colocado É, a capa já foi embora Olha lá Ah, indo embora Vem agora É, o Luquinhos Legal Quase foi, cara Faz parte É, quase foi Olha a sua camada No carro Como é que é, velho Parece umas pás Tipo uma pá No pneu No pneu É, não fiz três estrelas Tudo bem Vamos lá Nossa Por favor, com esse carro aqui Mais não, né Olha, tem como Voltar É, Gabriel Batista Salve, man E aí, beleza Tranquilo, cara Tudo bem Graças a Deus Ah, lembrando galera Que A partir das três e meia Da tarde De hoje Eu vou soltar um vídeo Beleza Vai ser show de bola Quem gosta de aerotruque Fiz um vídeozinho Da hora Ah, lembrando Se eu tenho volante, eu tenho sim Eu tenho o G29 Ai, breve Acho que a próxima live que eu for fazer Vou testar no volante Esse jogo no punk deve ficar muito bom Vamos lá O controle do pé 5 deveria ficar top Então, deve ficar mesmo Atualmente eu estou usando o controle do Xbox One O Xbox One S Atualmente Vamos lá O Dava Jones fez um vídeo sobre o controle do PS5 no Dirty E ai, como que ficou? Eu não vi esse vídeo não Depois eu vou dar uma olhada lá No canal dele Show É, não vi também Depois eu vou dar uma olhada Para ver como é Eu quero saber também O feedback Dos controles Se Deus quiser um dia eu vou ter um Bom, nessa corrida eu corri aqui Agora foi bom Sorteio de PS5 Show de bola Rapaz, acho que nessa geração atual agora A exigeração que está vindo aí No caso já veio né Que é o PS5 e o Xbox One X e Series S Não, é Xbox One não Xbox Series S e Series X Cara, vai ser Os games vão ser Na minha opinião Vai cada vez ficar melhor Por causa que A tecnologia avançou bastante O que acontece quando você combina Corridas de rua e terreno off-road? Corridas de terreno off-road de rua? Não, você cria o Ultra Cross Uma disciplina de alta velocidade Em pistas personalizadas Criadas para carros rápidos E pilotos mais rápidos ainda O que isso significa? Que a pessoa vai mais rápido do que o carro? Posso continuar explicando Ou você vai querer falar sobre física agora? Ah, tá bom, tá bom, continua Estes eventos são focados em corrida de grupo Com curvas largas e trechos em S Para testar seu controle Retas longas para ganhar velocidade E passagens transversais Para ver o quão na frente você está Vamos lá então Faz um sorteio De um jogo para nós Cara, infelizmente eu não tenho Como fazer isso agora Beleza? De um jogo para 2030 Então vai fazer isso agora Eu vou fazer o seguinte, quando o meu canal chegar aos requisitos para poder ser monetizado, aí pode ser que eu faça sorteio de jogos assim, mas enquanto isso eu não posso. Um momento. Obrigado, valeu mesmo. Obrigado, valeu. Nossa, o carro está bem selegadinho, viu pessoal? Ui, eu cheguei a bater aqui. Vamos ver as câmeras como é que é Nossa, jogando no volante aqui Deve ser muito, muito, muito pira Muito da hora Oh, bati No controle essa tela aqui é melhor São três voltas de duas voltas Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Opa, tem carro novo aqui. Será que eu vou conseguir comprar? Vamos lá. Não, ainda não. Então vamos jogar com esse aqui mesmo. Gelo é suave, plano e frio. E a única coisa entre você e as profundezas do abismo. E olha só, além disso, é ótimo em um refrigerante para deixar ele bem fresquinho. Gelo. Gelo. Amigo e inimigo. Os quebradores de gelo são para os especialistas em derrapagem, com curvas arrebatadoras e longas retas personalizadas para ação lateral deliciosa. Você tem que ficar frio e manter o controle na superfície com muito pouco aperto. Entendi. Frio como gelo. Cara, eu já te falei, para de explicar as minhas piadas. Isso acaba com a graça. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa, esse aqui eu fui muito mal Nossa, esse aqui eu fui muito mal Nossa, esse aqui eu fui muito mal Cara, essa eu fui mal demais Eu não sei fazer drift né então Só que eu liberei a corrida Pra poder correr outra Porque essa aqui foi ruim Uma estrela Infelizmente não vou poder escolher outro carro Então vou com esse aqui mesmo E aí 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 Parece que o tapete já corri Bom, vamos que vamos Aí E aí O que é isso? O que é isso? Bom, aqui onde eu moro ainda é de tarde O que é isso? 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 Nossa, caraca, vou perder a posição de volta... É o carro não tem reta, mas tá tudo bem Ah, nossa, tá vendo? Segundo ainda, velho. Ah, vamos lá. Tá bom. É, no último segundo. É complicado, né? Na próxima corrida vai com o... Então, como eu comecei o jogo agora, eu não tenho como comprar carro ainda, entendeu? Ainda não tem como comprar carro ainda. Você vê o quê? Eventos como esse. É isso que queremos. Os que geram grandes manchetes. Mas eles não deixam qualquer pessoa entrar. Nem mesmo se o AJ pedir com delicadeza. Então, eu escuto você me perguntando. Como eu consigo o bilhete premiado? Bom, meu amigo, você tem que mostrar a sua magia em outros locais. Você ganha uma corrida ali, um pouco de apotação a colar, e normalmente é só fazer o melhor possível. Nossa, como isso aconteceu. Eu tô aqui explicando como as coisas funcionam e você vai e bum. É um evento principal. Mas, pessoal, eu vou deixar isso aqui pra outro episódio, beleza? Espero que vocês tenham gostado da live, sim, como eu gostei também, beleza? Na próxima live desse jogo aqui, do Dirty 5, eu vou testar no volante, beleza? Então, amanhã, após o almoço, aqui no YouTube, eu vou jogar o Modo História do Cold War, beleza? E hoje eu joguei o Dirty 5, amanhã é Cold War, depois eu vou jogar o Dirty 5 de novo. Se a gente quiser assistir o Modo Online do Cold War, hoje, a partir das 7h30, entre 7h30 e 8h, dependendo do horário que eu for jantar, eu vou jogar lá na Twitch, beleza? Então, galera, fique atento no canal, beleza? Hoje, lá para umas 5h, não, lá para umas 3h30, vai ter um vídeo programado para sair aqui no canal, beleza? Então, pessoal, fique com Deus, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like na live aí, e nos vídeos também que eu postar, beleza? Para poder fortalecer o canal, rumo aos meus inscritos aqui no canal, beleza, galera? E até passar disso, se Deus quiser. Graças a vocês, nós chegamos lá. E agora eu vou ler cada comentário aqui, que eu não li ainda. Opa, voltei. Eu tinha ido comer aqui, beleza, o Gabriel Batista. Hoje, lá na Twitch, tem live também lá. A minha Twitch não funciona. Que pena, Gabriel. Até mais. Um milhão. Valeu, gurizada. Galera, vou pular por aqui. Até mais, valeu, falou e fui, pessoal. Fica com Deus.